A dica de hoje vai ser aquela que ao final você vai se perguntar bem assim Rapaz, como é que eu nunca tive essa ideia? Por dois motivos, primeiro porque você não sabia da existência do recurso e segundo porque você até pode saber que o seu teclado é poliglota mas a forma que eu vou te mostrar usar hoje, aí são outros 500 você vai ver como é que você vai falar e entender qualquer idioma através de texto com o seu iPhone eu sou Marília Guimarães e você está entendendo iPhone, vamos lá? Quantas vezes você não precisou se comunicar com alguém através de um texto por causa de um e-mail de uma compra que você fez, de uma reserva que você está fazendo para a sua viagem você gostaria de mais informações, mas fica naquele putz, eu não sei falar inglês, não sei falar alemão, não sei falar francês, escolha aí o idioma aí se eu te falar, você vai fazer o teste comigo agora você vai abrir o seu aplicativo de notas eu vou abrir aqui o meu e vou digitar, por exemplo, bom dia com esse bom dia aqui já digitado, você vai selecionar esse texto como é que eu seleciono esse texto? vou tocar duas vezes no bom e vou arrastar o cursor até o final dessa frase e quando eu termino de fazer isso, algumas opções vão aparecer uma delas, eu vou tocar aqui nessa setinha, até aparecer a opção traduzir quando eu tocar em traduzir, olhe o que é que aparece aqui embaixo por padrão o meu está em inglês, mas se eu quiser passar esse texto que eu acabei de digitar aqui em português, eu quero traduzir para um outro idioma porque eu quero tirar uma dúvida, quero resolver um problema, quero fazer até uma compra só que eu não sei falar, digito no meu idioma, que eu domino, português e aqui, quando você deslizar para baixo, você vai tocar em alterar idioma aí você pode escolher, dentre esses aqui, qual é o que você quer se comunicar vou escolher o inglês, vou deixar aqui, melhor eu gosto de italiano, estou aprendendo italiano vou tocar aqui em italiano, quando eu fizer isso, ele já mostra aqui para mim italiano, como é bom dia aí, se eu quiser substituir esse texto que eu acabei de digitar em português para o italiano, é só eu tocar aqui nessa opção de substituir tradução olha o que é que acontece o que eu escrevi, todo o texto ou a palavra que eu selecionei e escrevi em português está agora em italiano aí, você pode pensar em várias coisas imagine um e-mail, imagine uma mensagem no WhatsApp qualquer aplicativo que você puder utilizar o teclado você vai digitar no seu idioma e depois você pode fazer o uso da substituição detalhe importante, aí você vê Marília, massa e aí, vamos falar nessa mensagem aí, nesse e-mail a pessoa responde o e-mail para mim em italiano em inglês, no idioma que estiver o que é que eu faço para entender? e agora? como é que faz? agora, sabe como é que faz? você vai abrir esse e-mail ou então qualquer outro aplicativo que você possa selecionar o texto seleciona esse texto depois que você selecionar o texto você vai tocar mais uma vez na setinha até a opção traduzir aparecer quando ela aparecer, você vai tocar e o que é que vai acontecer? o texto que você recebeu nesse outro idioma será traduzido para, por exemplo, o português Marília, como é que eu respondo então agora? haha, você já sabe vai digitar em português seleciona e vai utilizar mais uma vez o recurso que você acabou de aprender viu só que o seu teclado é poliglota e aqui está um exemplo de uma funcionalidade que existe no iPhone, existe no teclado e que poucas pessoas utilizam você viu como é muito útil e se eu te falar que não existe só essa tem muitos outros truques aí no seu teclado como você até ganhar tempo se você não quiser digitar Marília, eu não quero digitar tem como o meu iPhone digitar para mim? é claro que sim tem sem falar que você pode transformar o seu teclado em um cursor para que você tenha uma melhor exatidão para fazer as correções e se eu parar aqui para falar meu Deus, eu já te conto tudo da apostila que você tem o passo a passo em uma apostila especial onde eu mostro tudo o que você pode fazer com o teclado do seu iPhone para que ele fique mais fácil e útil para você utilizar no seu dia a dia para você ter acesso a essa apostila dos truques do teclado é só você tocar aqui no link da descrição desse vídeo vai ter acesso para assinar as apostilas vai ter acesso a ela como também toda a coletânea de todas as apostilas do Entendendo iPhone desde 2020 por hoje é só e até a próxima Tchau Tchau